E vai deixando o seu like, 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 like. Não, amor, não é assim. Pede você, sempre o que peço. Ótimo! Então, deixa aquele likezão, por favor. Tá aparecendo algo aí também que eu não sei o que quer, mas tá aí, ó. Oh, eu acho que são nossas redes sociais. Não sei. Cliquem pra ver, tá bom? E depois falam pra nós. O que que é? Não pode mostrar a bagunça? É a tua vida, querida. Tem que mostrar toda a baguncinha. Que negócio é? Ó que bagunça, gente. Esse é... É o famoso armário americano. E tudo organizado. Super organizado. Com licença. Então, eu tenho mais ou menos 40 véus. Que pra mulheres que usam um véu, isso é muito pouco. Muito pouco, gente. Alguém aí com certeza está pensando, nossa! Não. É pouquíssimo. Eu tenho 35 a 40 véus. Eu não tenho certeza do exato número. Eu tenho aqui véus mais fofinhos pra usar no frio. E véus menos fofinhos, menos fofinhos ainda. E eu tenho uma aqui que é super, super fina e bonita. É, não dá pra mostrar porque são muitos, galera. E aqui... Se a gente fosse mostrar, seria um vídeo aí de 20 minutos ela mostrando pra cada um. Ahm... Aqui eu tenho meus véus mais finos, ok? Eu só vou mostrar esse pra mostrar como é. Só... Ó, fininho. Quase tranquilo. Aí ela tem que usar uma touca por baixo, como ela tá usando aqui, ó. Sim. Aqui... Isso tudo é touca? Ah, uma parte. Então, eu vou explicar pra vocês. Segura. Aí sim. Olha só, menino, senão útil. Aqui é uma touquinha. Essa é a única que eu tenho que é... Que é assim, fechada. O resto são assim. Abertas. Eu fecho com... Com aqueles clipizinhos, né? Com um alfinete. Né? Eu tenho muitos. E eu tenho algumas touquinhas que são mais grossas, algumas que são mais finas. E eu tenho várias cores. Essa é uma aqui que eu uso. Eu gosto, é nova. Também eu tenho véus assim, que são... Que são... Tipo um conjunto. Você usa a touquinha aqui. Um exemplo. A touquinha tá fechada aqui. Você põe a touquinha e depois você põe o véu. Assim. E vai ser bem estranho. Mas... Tá vendo aí? Se você tiver uma touquinha na sua cabeça e depois põe... Esse véu é tipo um véu muito rápido. E aí, gente. Começando mais o dia. Como sempre. A mulherada sempre atrasada. A Miguel sempre atrasada. E a gente nunca sai no horário. Falou de mim, amor? O que tu falou de mim? Desculpa. Mas... Essa roupa não dá. Não dá. Eu tô gorda. Eu não posso usar essa roupa. Amor, eu vou ter que comer mais duas horas. Ok, Fran. Go me and you because she not inside the clothes and I don't care. I want to go eat. Daniel! Ok, go. I'm hungry. Me and Daniel go. No! Yes, me and Daniel go. Yeah! Me and Daniel go. Yes! No! 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 Eu gostaria de fazer uma coleção dos bonequinhos do Snoopy. Mas? Mas os bonequinhos acabaram. Não tem mais nenhum. Era um suporte. Tinha só os bonequinhos do Pokémon, velho. Não tinha nada nem do Star Wars, né, baby? Não. Cara, que presta. Então, fala pra eles onde... Os dois lugares que a gente vai comer hoje. Ai, comida. Aí, me animou a mão. A gente vai no Irop, que ela gosta, né? Sim. E depois a gente vai num lugar que a gente nunca foi. Que é o... Qual o nome? Sweet Sissis. Isso. Que é um sorvete de iogurtes, né? Sim. É iogurte congelado. Parece sorvete. Mas a gente vai explicar tudinho quando chegamos lá, né? Simbuera? Simbuera. É nóis que troz. É nóis. E aí, gordinha? Oi. O que você pediu? Umas bancaques, ia por... Dois ovos e cheiros. E... Bacon de peru. Não é bacon de peru. Não é bacon. Bacon de peru. Nunca tinha visto, né? É, uma coisa... E eu pedi o de sempre, que é... Aquela carninha com queijo... Não sei. Não esquece o nome. Que é o blue cheese aqui, né? Ah, sim. Com batata e um pãozinho de alho. Minha sogra pediu um... Bacon, lettuce, tomato. Bacon, alface, tomate, teijo e... Não é um pãozinho, mas... Bom, a gente nem... Hoje não vai dar tempo a gente falar muita coisa. Porque a gente tem que comer. Porque nove horas fecha lá o sorvete. E se a gente não comer logo e logo, a gente vai perder o sorvete. Então... Vai logo, senão o sorvete acaba. E aí, se o sorvete acabar, todo mundo chora. Mas o sorvete... Tá lá. Mas o sorvete fecha nove horas. E se a gente não comer logo, a gente fica sem sorvete. E se o sorvete acabar, o que é que acontece com o sorvete? Mas o sorvete tá lá. Meu amor. Acaba nove horas. Ai, de falar desse assunto, né? Vamos embora. Comem! Tá freuzinho danado, viu? Uh, meu Deus. Bom, a gente tá indo lá pro... A gente mudou, né? Não vai mais naquele lá. Qual que é? A gente ia em qual mesmo? Sweet Ceases. Mas? Decidimos ir em Yogurt Mountain. Que é só sorvete de iogurte. Não tem nada de sorvete normal. Sweet Ceases tem alguns sorvetes normais. E pode deixar a gente de louco. Tá frio e a gente vai tomar sorvete. Sim. Ah, outra coisa que eu achei interessante. O que que aconteceu hoje aí, baby? Explica pra eles. Então, ontem à noite teve uma festa de 25 pessoas que vieram aqui. Fizem festa aqui. Então, a cozinha hoje tá suja, eu acho. E eles tão com poucos funcionários aí também. Sim. E também toda a comida que tinha acabou... Tudo indo pro lixo. Não, acabou ontem quase tudo. Então, estão tendo que fazer mais comida, certo? Nada. E tá tudo demorando muito mais do que o normal. E cansaram de esperar e sair mandando. A comida estragou. A comida... Ah... E não pagaram. Não, não pagaram porque não comeram nada. Nem tocaram na comida. Exato. Então, as pessoas aqui perderam comida. E agora, pra piorar a situação, 30 pessoas acabaram de chegar. Sim, acabaram de chegar e falaram, vamos fazer festa aqui. Acreditem, vai dar buesta. Sim. E, meu, eles tão com duas gastronetes, a gerente e dois cozinheiros só. Uhum. É, é tenso. Olha. Bom, bora lá pro local e vamos tentar mostrar alguma coisinha pra vocês lá. Eu não sei porque eu vou comer sorvete em dezembro. O que eu tô pensando? Eu sou louca. Não, você gosta de sorvete. Mas eu sou louca. Cheguemos. Temos dois loucos. Eu vou falar pra eles o que eu acabei de falar com você, amor. O que? O lugar de sorvete, devia receber café. Hum. Assim, a gente podia tomar café e sorvete é o mesmo preço. Ah, vamos tomar aqui fora. Vamos. É, congelar. Só pra completar a luta. Ó, a gente chegou aqui no... Yorghurt Mountain. Sim, bora lá? Vamos. E vamos falar os precinhos pra vocês, né? Que a gente nunca veio aqui, então... Nunca. Vamos. Vem. Future. 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 David, por que estamos... Vamos pro carro, vamos pro carro. Vamos? Vamos pro carro. Acabamos de sair do local. Não deu pra falar muito lá dentro, porque tava uma música muito conhecida, por sinal, que a gente gosta muito. E a gente ia tomar um copyright falando com vocês. Aqueles três potinhos que vocês viram, foi tudo... É por peso aqui, tá? Você pode pegar o que quiser, quantas bolas, quanta quantidade você quiser de sorvete, mas você é paga pelo peso. E os três foram 15 dólares, né? Foi o único lugar que eu achei aqui até agora nos Estados Unidos de sorvete, chocolate branco. E eu também pedi também sorvete de menta lá, vocês viram lá no potinho. O seu, quais foram? O seu, quais foram? O seu, quais foram? Sorvete de menta e chocolate, sorvete de eggnog, que eggnog é uma bebida aqui, uma bebida de Natal. Não é bebida, bebida, mas tipo algo pra beber. E eu pedi sorvete de eggnog e Christmas Cookie, que é a bolacha de Natal. É uma bolacha que comemos durante a época do Natal. E a sua mãe foi qual? Ela pediu, ou ela pegou, de verdade. Ela pegou eggnog também, e ela pegou um sabor que se chama Holly Jolly Christmas. Eu acho que o sabor é o sabor de um bolo que gostamos de comer, que é bolo vermelho. Uma coisa que eu também achei que faltou aí nesse local, foi que não tinha aquele chocolate quente pra você pôr em cima, e ele ficar durinho, sabe? Igual no Brasil. Sim, sim, sim. Mas excelente, excelente lugar. Gostoso. Pra mim, até agora, de todos os lugares que a gente já tomou sorvete, foi melhor. Até mesmo que aquele Baskin Robbins. Pra mim foi melhor ainda esse lugar aqui. Eu acho que eu concordo com esse lindo aqui. Eu quero agradecer aí pelo Cauê lá do Vivendo na Gringa, por ter mostrado isso no vídeo. Porque eu não sabia que existia esse lugar aqui também. E eu não sabia que era tão bom. Cauê, obrigado por mostrar várias vezes, me deixar com vontade. Muito obrigada. Deixar o Aby com vontade também. E a minha sogra também. É agora? A gente vai engordar muito por causa de você, Cauê. Quem não conhece o canal do Cauê, vai lá. É o Gente Boa Demais, ele é um dos nossos parceiros. Vivendo na Gringa, tá? Moleque, gente boa demais. E ele tá quase chegando a 10 mil inscritos. Quem quiser dar um apoio lá pra ele, eu agradeço. Do fundo do coração, esperamos de verdade que eles tenham gostado. Sim, tô lá. Porque a gente gostou muito de fazer esse vídeo, foi legal. Foi muito legal. E na sexta-feira, vai ser um vídeo bacanérrimo pra vocês. Sobre um lugar que a gente foi também, sobre negócio de luzes, de Natal, com algumas paradinhas legais diferentes. É um local muito, muito, muito diferente e especial e divertido e da hora e bacana e vocês vão gostar muito. Eu achei extremamente diferente. Eu achei top. E também muitas outras coisas, como sempre, comendo, porque é o que a gente sabe fazer de bom, né? Que é... Óbvio. Comer, né? Ah! E amor, pras pessoas que assistiram o vídeo até aqui, qual que é a hashtag? Hashtag, a Snoopy foi embora. Tamo junto! Misturado! E? E... Tchau! Tchau!